Fred Silveira, que está lá na região da 44, né? Não, não, olha aí. Agora você ficou tipado, viu? Esse aí não tá de 200 conto não, filho. Deixa eu... É, deixa eu te contar aqui uma coisa. Pare de modéstia e você pode falar que eu fiquei bonito, eu vou aceitar. Dizer aqui, Fred, você tá bonito hoje. Eu tô rodando na região da 44, experimentando e, claro, conhecendo os preços. Agora, Loares, o que é curioso aqui? Mesmo com todo esse movimento, nós estamos aqui em uma banca do meu querido aqui, que ele, o seguinte, já tem quase mais de sete anos só nesse ponto. Só que ele tava falando o seguinte, Fred, por enquanto o movimento não tá o que ele esperou não, né, Fábio? Porque você disse pra mim que já tem experiência aqui, ainda tem filho que vai deixar pra última hora, como é o caso de amanhã e domingo. Isso, esse ano o comércio tá mais atrasado, principalmente por ser o dia dos pais, né? O dia dos pais, o pessoal chega de última hora, né? E tá esperando. Esperando. Agora, a expectativa pra amanhã é que seja positiva, né? Você falou até pra mim que vai abrir domingo até uma da tarde. Até uma hora da tarde o portal das Bermudas tá aberto. Agora, os filhos têm essa mania mesmo de deixar pra última hora? Meu, deixa eu correr lá, não deu tempo hoje? Tem, os goianos têm, sim. O goiano é desse jeito, né? É, deixa pra última hora. Agora, na tua banca aqui, a gente vê que tem tudo, né? Tem jaqueta, tem bobojaco, tem camiseta, tem bermuda. O que que mais sai? O que que o filhão tá escolhendo mais pro pai? E a média de preço, aproximadamente? Ó, aqui eu tenho moda praia, eu tenho brusa pro frio, eu tenho brusa também pra levantar cedo, de madrugada, quem vai andar de moto. Eu tenho umas coisas boas aí pro frio. Agora, me conta uma coisa hoje. Se eu venho comprar um presente pro papai, uma camiseta dessa aqui hoje, eu vou pagar quanto nela em média? Só pra gente ter uma noção, vamos virar aqui pra câmera aqui, de quanto que o filho tá gastando em média? Uns 40 reais e eu levo uma brusa minha boa. E um conjuntinho bermuda e camiseta? Por 70 reais. Preço barato pro pai, né, Fábio? É. E essa jaqueta, Fred? Qual que é a média que eles estão gastando em média? Tá ficando nesses 70 ou tá chegando a 200 reais? Tá chegando nos 200. Hoje os pais merecem, né, primeiro lugar, mas estão gastando sim. Quando eles vêm comprar, eles compram mesmo. Agora, Aloares, olha aí, a gente vai mostrar aqui, essa aqui eu gostei pro Lolo, ó. Essa aqui eu gostei pro Aloares. Essa aqui tem a cara do Aloares, que o Aloares é fazendeiro, você sabe que ele é fazendeiro, né? Ele é dono da metade de Senador Caneta, sabia? Acredito, sim. É, não, é verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. Eu sou dono de terra, de barco da unha. Quanto fica uma peça dessa? É 200 pro Aloares, nós dá um desconto pra ele, se ele vim comprar aqui. Ah não, o Somer é rico, mora em condomínfechado. Nós dá um desconto, que ele quando mais... Então vamos lá, vamos negociar. É o leilão do Aloares. Quanto seria o desconto pro Aloares levar uma peça dessa? 180. Ó, vintão, vintão. Conseguiu vintão de desconto, 180 pra ele usar lá na fazenda dele. Porque o Aloares, ele tem uma mania. O Aloares, quando ele não tá... Quando ele tá com insônia, que ele não consegue dormir, ele tem uma mania de levantar de madrugada pra contar o gado. Eu já fiquei sabendo disso, que ele levanta de madrugada e ele sobe no sobrado dele lá na fazenda e vai contando de um por um. Aí ele conta, toda vez que ele chega em 1.800 cabeças, ele se perde, sabia? Eu acredito que sim, mãe. É rico o homem. É rico. Ô meu, fala bem pra esse homem. Presença de postura, né? De rico. Aloares, é o seguinte, meu irmão. Bom, a gente quer fazer um convite pra você que tá em casa nos assistindo. A 44 tá tranquila, muito policiamento, tem uma variedade enorme de mercadorias que como vocês viram hoje aqui no nosso Ao Vivo, tem uma mercadoria que vai de 20 reais até o preço que seu pai mereceu. Eu acho que o pai merece um pouco mais. Aqui no meu amigo Fábio, por exemplo, tem tudo quanto é peça que você possa imaginar nesse precinho especial. Eu tenho certeza que a gente não pode falar da qualidade que tem aqui, porque todo mundo já conhece. Então, o dia dos pais, meu amigo, você que tá em casa, seu pai merece de verdade. Vem pra 44, aqui tem mercadoria, né, Fábio? É só procurar o Fabão que ele dá 20 de desconto pro Aloares, né, Fábio? Dá, dá pros clientes também, nós damos desconto também. O mesmo do Aloares? Dá, sim. Aí, ó. Aloares, é com você, bebê. Essa aqui, ó, vai pra 180 pra você, meu filho. Manda um pix. Obrigado, Fred. Um abraço aí a todo o pessoal da 44. Lembrando o seguinte, muitas pessoas vão na 44 só sábado pela manhã, achando que eles fecham a tarde. Não, sábado à tarde é ótimo pra você comprar, tá mais tranquilo, né? Muitas pessoas vão na par da manhã, então pode ir lá comprar o presente do seu paizão. Obrigado, viu? Muita segurança, muito policiamento, pessoal da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, tá muito bacana aí na 44 pra você comprar o presente do seu paizão. Tem pra todos os bolsos e gostos.